Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras. Hoje é segunda-feira, é dia de falar de vendas, principalmente no que diz respeito ao Reino Unido, uma das casas do Xbox, um dos locais mais importantes do Xbox que a gente imagina, onde o Xbox One vai vender bem, vai desempenhar bem. Portanto, vamos dar uma olhadinha aqui né galera, a gente tem aí o Top 10, como vocês podem ver né galera, e na segunda semana consecutiva, um arraso aí né, a gente tem ali Crash Bandicoot Insane Trilogy, que no momento né, por enquanto pelo menos é exclusivo do Playstation 4. É lógico, para tirar logo essa historinha aí de cena, digamos assim, eu acho que esse jogo vai chegar sim no PC e talvez até no Xbox aí, não acho que vai vender muito, porque esses consoles, principalmente o Xbox ele não tem tradição de Crash né, o Crash sempre foi ligado ao Playstation, digamos assim, a Sony e tal, mas eu acho que ele vai chegar, porque a Activision gosta de dinheiro, então com certeza ela vai lançar em tudo quanto é lugar que ela puder, para arrecadar um pouquinho mais de dinheiro que ela puder. Portanto, porém né, eu acho que isso é um negócio bom velho, porque a Activision já declarou também recentemente aí, que quanto mais Crash vender, isso pode despertar o interesse dela de fazer Crashs novos cara, e isso aí eu acho que seria um ganho para todo mundo, principalmente para os fãs da franquia. Agora voltando ao assunto que a gente está tratando aqui, como vocês podem ver né, Crash em primeiro, GTA V, Overwatch, FIFA, Micro Machines, eu nem sei do que é esse jogo aí, BF1, Mario Kart, Remastering, que incrível, Code, Rocket League e Horizon. E mais uma semana, nós temos uma semana finalizada, sem nenhum jogo do Xbox, incrível né? Isso é uma vergonha. Esses cachistas aí, sempre dando suporte né, para a Microsoft, nenhum jogo da Microsoft no top 10 né, cadê os grandes jogos como multiplayer, competitivos, serviços e jogos multiplayer que tem relevância aí, como é que é a palavrinha mesmo? Impacto. Onde está o impacto? Eu só vejo impacto na internet né velho, porque lá as ovelhinhas causam o seu impacto né, mas na hora de comprar, elas não estão impactando, é nada, essa que é a realidade né galera. Mas está aí né, bom, que bom que o Crash está fazendo sucesso aí, realmente está sendo um negócio estrondoso, vamos falar sério agora, eu entro aí no YouTube, no Facebook, eu só vejo o Nego falando de Crash, 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 YouTubers fazendo live de Crash e tudo mais, pô que legal velho, que bom mesmo que o jogo está tendo essa recepção calorosa aí, eu espero comprar o meu logo em breve aí, eu só vou terminar de pagar aí o que eu comprei no mês passado, que eu já fiz um rombo aí no meu cartão de crédito, e vou pegar sim, parece que está muito legal, e é isso aí galera, que bom, que bom ver o Crash né, e como eu sempre falo né, e aquela historinha que os sonistas não compram jogos e tal, lógico, esse jogo por enquanto só está disponível no Playstation 4, então essas cópias equivalem ao Playstation 4, então como é que os caras não compram jogos, é segunda semana, como o jogo mais vendido no Reino Unido, onde a Xbox deveria desempenhar muito melhor do que o que anda desempenhando, é para calar a boca ou não é, amiguinhos? Então é isso aí galera, falou, até o próximo dia, ah, ah, antes de acabar o vídeo, dando uma notícia aqui para vocês também galera, é você que vocês não moram no Reino Unido né, lógico, pelo menos o pessoal que assiste o meu vídeo, mas como vocês podem ver aí né, lá o jogo está tão esgotado velho, que tem gente até revendendo o jogo, às vezes até pelo dobro do preço, quem tem a cópia né, a mídia física do jogo, vejam só né, como o jogo está sendo procurado, isso porque ninguém compra né, ninguém queria, bom mesmo é jogos que tem impacto, multiplayer, season pass, serviços, e ai, Phil Spencer, lindão, você nunca erra, uh, chefa help me, falou galera, até mais. Para quem não gostar do programa, pega, fia na garganta, e sai fazendo um gargarejo, tá, não gostou, quer ver meus dentes, ah, 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 tem falha aqui, falha aqui, aqui, né, tá preto aqui. Você não pode parar os teus de descanso de descanso, E aí